A CIDADE NO BRASIL A gente sabe que a Coquimbs, eu não tenho nenhum problema em dizer Que é uma das melhores pizzas da cidade, sim E hoje a gente está aqui porque eles comemoram um ano do cartão Fideliza Que é justamente, e aí é justamente eles ofereceram um jantar para os 30 clientes mais fiéis, é isso? Isso mesmo, hoje está completando um ano do cartão Fideliza Uma ideia do Rogério, que achou esse cartão na internet E introduzimos ele, e hoje está fazendo um ano E os clientes vieram comemorar esse um ano Realmente não conseguimos trazer Já temos hoje 2.200 clientes cadastrados E acabamos pegando os 30 mais acidos, que frequentam mais a Coquimbs Mas a ideia é o ano que vem tentar aumentar esse número Para os clientes virem participar com a gente dessa festa Essa ligação com o cliente vocês sempre tiveram, né? Inclusive mês que vem, é mês que vem que vai ter aquele concurso que os clientes participam? É, nós vamos abrir as inscrições para o segundo concurso de pizza amadora Fizemos no ano passado, isso foi uma ideia muito legal Para colocar, quem quer colocar o nome, ah eu quero colocar meu nome no cardápio da Coquimbs A oportunidade é essa, você vem, monta uma pizza E aí vai ser analisada Os 10 primeiros vão participar de um concurso Vão aqui fazer a própria pizza junto comigo Vai ter uma banca de jurados que vão analisar E aí os 3 primeiros entram no cardápio A gente contou uma história lá com o Filipe Na nossa primeira matéria Que vocês até faziam pizza no começo, né? Brincavam com isso? Isso, isso, o início realmente Meu pai montou a pizzaria No primeiro mês, quando você monta o negócio, sai muito pouca pizza, né? O pizzaiolo ficou um mês certinho E ele sumiu Quem ia fazer a pizza? Fui eu, o Filipe e o meu pai Os 3 foram para a pizzaria e começamos a fazer Foi ali realmente que a Coquimbs nasceu Que a Coquimbs cresceu Os clientes foram vendo isso O amor que a gente tinha pelo negócio Ainda faz, porque ainda recentemente o pizzaiolo faltou O Filipe foi para a festa lá montar a pizza Ainda faz, eu não faço, mas eles ainda fazem Você falou da festa Essa festa é um dos diferenciais que vocês têm Um outro produto da Coquimbs, né? É, a festa nasceu em 2002 Realmente fomos os pioneiros também em Santos Com relação a esse esquema de festa em casa de pizza E hoje é um sucesso, né? Toda semana tem 3, 4 festas E nós levamos tudo Leva o garçom, pizzaiolo, bebida Prato, talher A gente monta uma pizzaria na casa do cliente Na casa, na empresa Então o cliente se sente realmente prestigiado De a Coquimbs ir na casa dele e fazer uma festa Para os convidados dele Então isso aí também está um sucesso E é muito bom É, e é diferente, né? E ficar no aconchego da sua casa, né? Ali com a liberdade que vocês têm Bom, já que a gente está falando tanto em cliente Vamos conversar um pouco com eles, né? Não vai dar para a gente conversar com todo mundo Que está lá em cima A casa está cheia, né? Então a gente vê realmente o prestígio de vocês Olha que está tendo um monte de evento aqui em Santos hoje, hein? É concorrido o negócio Mas fideliza Fideliza É fideliza, está todo mundo aí E eu quero conversar com algum dos clientes E mostrar para vocês Quão é importante Às vezes a gente pensa Sabe por que que tal lugar dá certo E o que eu montei Ou que aquela pessoa É muito trabalho Tem segredo? Não, acho que não é segredo, né? É dedicação Dedicação Aqui mostra um pouquinho disso, né, Felipe? Mostra um pouquinho do resultado Do porquê do sucesso de vocês É, tem a dedicação É lógico Nada vai dar certo se não tiver um produto de qualidade Produto de qualidade Atendimento E aí o carinho Aí é o carinho que você tem com o cliente Aí é aquilo que o Frederico falou O contato, isso está no sangue É, eu Isso é meu, por exemplo Eu faço questão Eu gosto de ir na mesa De conversar E... E eles fecharam o Santos, né? Porque tem lá na Pompeia Tem aqui no Boqueirão Tem na Ponta Praia Então não tem desculpa também, né? Tem na casa dos clientes Então não tem desculpa, né? Tem Coquimus por todos os lados Mas eu quero conhecer esses clientes Que tanto gostam da Coquimus Olha, um casal, cliente Fideliza aqui da Coquimus E ela estava me falando Os cabelos brancos dele começaram lá na Coquimus E os seus também Você começou a tingir lá na Coquimus Não que a Coquimus seja cabeleireira Falando de beleza Mas pelo tempo que vocês são clientes Exatamente 22 anos 22 anos E aí como que você me falou Quando você chegou aqui Abriu a porta e vocês entraram? Exatamente Abriu a porta Entramos Nós, nossos filhos Que ela hoje já é mãe Né? Nossos filhos Criamos lá E agora levamos os netos Legal isso E por que Coquimus? Porque a pista é uma delícia mesmo Por que vocês escolheram Coquimus Gostaram e continuaram Até chegar aí no cliente Fideliza? Porque na verdade é uma casa família Né? Quem conheceu o Paulão entrando Quem viu o Fred e o Felipe Hoje grandes empresários do ramo da alimentação Indo entregar pizza de bicicleta ou a pé Né? Vai se apegando a esse tipo de coisa Então pra nós que também prezamos a família A casa ela é a nossa É a nossa casa É o que eu digo a eles Eu sou o sócio que só pago Eu não tenho lucros Usufrui do prazer que a pizza nos traz O lucro fica por conta da amizade E toda essa coisa que nós conseguimos criar Então Fideliza faz um ano Mas nós fazemos 22 anos de fidelidade à casa e eles a nós Qual a pizza preferida de vocês? La Lúcia Ah, e do meu marido também La Lúcia La Lúcia E a sua? La Lúcia também Também Mas por que tem essa Lúcia? Que todas as pessoas gostam A Lúcia é muito boa A Lúcia é muito boa Todo mundo quer um dos ingredientes É que fez o paladar Que é muito bom Agora por que vocês escolhem Coquimus? Eu acabei de falar até para os próprios donos O ambiente familiar Os próprios garçons Porque você acaba tendo uma amizade do dia a dia E os alimentos Que são de primeiríssima E o carinho por tudo É tudo de bom É verdade A gente trabalha o dia todo Quer comer no final da noite E se você pensa que vai poder passar por um estresse Ou de mau atendimento Ou de chegar e não tem aquilo Não dá É uma coisa que a gente É meio automático A gente não pensa Mas que faz toda a diferença Quando a gente chega em um lugar Que conhece a gente É você vai em um lugar Se identifica Não quer em outro Você sempre vai Vira um frequentador assíduo E assim vai E aí o cartão Fideliza Vocês estão lá Vocês utilizam ele? Direto A gente E traz a família toda Olha agora só Veja bem Se isso tem cara de mãe de Felipe Fred Ah, uma gata, né? Rosa e Paulo Vocês que começaram toda essa história, né? E é muito bom Quando eu não sei se vocês Vocês estavam aqui Enquanto eu estava conversando com os clientes Não sei se vocês perceberam O carinho que eles falam, né? Que gostoso isso, né? Gostoso Muito bom Muito bom É muito gratificante Não dá nem para explicar O que a gente sente Eu brinquei aqui, né? O Felipe vive rindo Deve estar ganhando muito dinheiro Mas não é isso que importa também, né? Eu acho que O sucesso de vocês vem daí Vocês têm uma É uma outra prioridade, né? Sim Como eu estava vendo O cliente anterior estar falando Que é uma casa familiar Foi assim, por exemplo O Almeida é do meu tempo Eu fiquei com a pizzaria seis anos O Almeida já é do meu tempo Então a gente conhece os clientes É... E tem isso É uma família, né? Todo mundo se conhece Conhece os filhos Filhos pequenos A gente conhece as crianças Desde que era pequenininha Hoje já estão formados Já estão casados E a gente conhece todo mundo Então isso é que é muito bom Agora, Paula A gente sabe que comércio é muito difícil, né? Aqui na Baixada Cientista Até por ser restrito Ele é difícil mesmo Qual a maior dificuldade que você passou? E se teve algum momento Que você falou Não, não vai Eu vou parar com isso Não, pelo contrário Eu não tive dificuldade nenhuma Quando a gente tem vontade E você está focado naquilo Você não está pensando em ganhar dinheiro Você está pensando em viver a tua vida Fazer aquilo que você gosta Dá certo, entendeu? Por exemplo Hoje a minha maior realização Não foi que eu comecei a pizzaria Coloquei o nome Nada disso Foi que os meus filhos Pegaram a pizzaria De um jeito pequenininho Na ponta da praia E cresceu Para nós É uma coisa maravilhosa Os pais querem isso Você põe os filhos no mundo E eles vão Cresce, cresce Você é uma árvore que está crescendo E dando frutos Não tem mais Quando você vê Que eles acreditam no negócio Que você plantou E eles continuam Parece Eu acertei Eu fiz a coisa certa Não é essa a sensação? É A admiração que eles têm Inclusive Isso E aí é mais gratificante ainda Que sabe que eles Não só continuaram Eles cresceram Eles inovaram A criatividade deles Foi muito, muito Então isso para nós É muito, muito bom Agora nós vamos fazer Um pequeno break Que eu vou trazer O nosso computador Do nosso tempo Com a letra da Rosa Maria Não sei se ele vai dar um close Se vai poder Ele vai trazer Como nós atendemos Nossos clientes Tem clientes até hoje Que estão marcados Ali No nosso computador Do nosso tempo Que a Rosa Maria fazia Porque não tinha o computador Então era tudo manual Aí Eu conheço uma pessoa Que tem um desses Até hoje Não posso falar Todo mundo Está aqui Que máximo isso É engraçado Que eu venho aqui Na Copquimbs Eu não consigo fazer Uma matéria normal Porque Sabe por quê? Porque vocês Têm história Sim Não precisa É muito fácil Você montar Um belo De um restaurante Uma loja Com dinheiro Com tudo isso Você não precisa Fazer nada disso Com dinheiro Você só precisa fazer Com boa vontade Com carinho Com bom atendimento O dono da casa Ele tem que estar De olho nos clientes Tem que saber O que o cliente quer Tem que estar De olho na cozinha Nos garçons Em tudo isso Na limpeza Da calçada Quando entra No banheiro Então você tem que Estar preocupado Com tudo Se você só está Preocupado Com caixa No fim da noite De ver quanto deu A casa Não vai pra frente Então você tem que Estar preocupado Com tudo isso E é isso Que nós nos preocupamos No nosso tempo E os nossos filhos Graças a Deus Eles estão Nessa mesma forma É por isso Que a casa funciona A gente está falando De família Hoje De fidelizar clientes Esse é o espírito É isso que É esse espírito Que cativou vocês Com certeza Estava falando Para o Paulo E para o Felipe A gente frequenta Lá há 20 anos Minha filha tem 23 Aí um dia A minha esposa Fala assim Ah vai tão perto Vamos a pé E fomos a pé Caiu um pé D'água Terrível Não tinha como voltar E a Fabiola Eu levo vocês Em casa Num fia De 147 Azul Lembra Colocou todo mundo Dentro E levou a gente Para casa Então isso é que É o convívio Da família Agora qual A sua pizza preferida Ah eu Eu gosto Da calabresa Com cebola Mas a minha cunhada Não gosta de cebola Então eu tenho Que comer Calabresa Sem cebola Mas a Flávia É a nota mil A Flávia E a sua E a minha É Coquimbs E a pizza Coquimbs Isso Legal Eu termino a matéria Por aqui Uma matéria feliz Mostrando família Mostrando união Mostrando crescimento Mostrando história De empreendedores Aqui da cidade As vezes a gente reclama Quando a gente vê Essas histórias Não tem segredo O segredo é trabalhar Com amor E fazer a coisa certa Olhando para os detalhes E respeito A quem consome O seu produto Eu acho que é isso Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo E assim E aí